Para quem não tem, agradecer por ter tido. Para quem tem, aproveite a companhia. Temos mais uma participação, Dia das Mães. O povo mandando mensagem no 997450940. Agora do Gustavo Henrique e da Sofia Vitória, lá do Meridota. Dia das Mães. Parabéns, te amo muito. Que que esses dois pintem e bordem, Gustavo Henrique e a Sofia, para a mamãe deles. E a Record Paulista também preparou uma linda homenagem para as mamães que trabalham nessa casa. Mãe possui apenas três letras. Apesar de ser uma palavra pequena, tem um significado imenso. Mãe é aquela que cuida, chora, ajuda e sabe amar. Todas estas tarefas elas fazem com naturalidade. Mas não é porque é natural que deve ser fácil. Aqui na Record Paulista, algumas delas trabalham na frente das câmeras. Já outras na parte interna. Mas todas tem algo em comum. O dom de ser mãe. Para valorizar cada uma delas, o Balanço Geral preparou uma linda homenagem. Olá amor, tudo bem? A gente está passando aqui para dizer o quanto a gente te ama. O quanto você é especial em nossas vidas. Aproveitar também para te desejar um Feliz Dia das Mães. Que possamos juntos aí celebrar essa data por muitos e muitos anos. A gente te ama muito. Obrigado por tudo. E que você continue sendo esse alicerce, essa base aqui dentro da nossa casa e da nossa família. Te amo. Te amamos muito, mãe. Melhor mãe do mundo que eu já vi. Beijo. Te amo. Tô aqui para desejar um Feliz Dia das Mães para a senhora. Eu queria falar que a senhora é a pessoa mais linda, guerreira, incrível que eu já conheci. Eu amo muito, muito a senhora. Não tenho palavras que eu possa expressar meu amor e gratidão pela senhora. Todas as mães são incríveis. Mas para mim, a senhora é a melhor mãe do mundo. Um beijo para a senhora. Amo muito a senhora. Feliz Dia das Mães. Mãezinha querida, beijão para a senhora. Aproveita esse dia, viu? Feliz Dia das Mães. Tô gravando aqui escondido no banheiro mesmo. Porque a senhora tá na sala, tamo fugindo. Mas é o que importa. O que importa é a intenção, né? Beijão para a senhora. Vamos tomar muito cafezinho junto. Como a gente sempre faz, tá bom? Fica com Deus. Aproveita esse dia, mãe. Amo, senhora. Então, mãe. Queria passar aqui nesse pequeno vídeo para desejar para a senhora um Feliz Dia das Mães. Que mesmo estando longe, que a senhora sinta-se abraçada e me sinta aí perto. Queria desejar para a senhora tudo de bom, tudo de melhor que possa ter nesse mundo. E queria reforçar o quão guerreira a senhora é e o quão a senhora nos ama, eu, Raul, a Sara. E sempre fez de tudo por nós. De tudo mesmo. Amo muito a senhora. Um grande beijo. Oi, mamãe. Estamos aqui para te homenagear pelo Dia das Mães. Te amamos muito. Você é uma mãe maravilhosa. Feliz Dia das Mães. Te amamos. Um beijo. Vamos lá, filho. Vamos dar Feliz Dia das Mães para a mamãe. Que ela continue sendo essa mãe abençoada que ela é. Uma pessoa maravilhosa. Uma super mãe. E obrigado, mãe, por ter dado essa coisa linda aqui. Para fortalecer cada vez mais a nossa família. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Beijo. Um beijinho na mamãe, filha. Feliz Dia das Mães. Mais a mãe. Sem dizer. Feliz Dia das Mães. Eee! Abraço coletivo. Abraço coletivo. Mais. Oi, mãe. Passando para dar um recadinho. Feliz Dia das Mães. Eu só tenho a agradecer por ter você na minha vida. Por você ser uma pessoa tão maravilhosa. Incrível. Com um coração maravilhoso. Uma profissional esplêndida. Então, eu só tenho a agradecer por poder estar compartilhando todos os momentos incríveis ao seu lado. Tá bom? Estou sempre aqui com você. Espero ter você sempre comigo. Um beijo no seu coração. E amo muito você. Oi, mamãe Maíra. A gente está aqui para te dar um recadinho de Dia das Mães. Fala, Isabela. Mamãe, você é muito especial para a nossa família. É. Eu te amo. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. É isso aí, meu amor. Você é uma mulher incrível. Cuida de nossa família como ninguém. Nós te amamos. Que você tenha um dia especial junto com a nossa família. Tá bom? Um super beijo no seu coração. Que você continue sendo essa mulher incrível para mim e para a nossa família também. Tá certo? Giovana, quer mandar um beijo para a mamãe? É. Um beijo. Fala. Beijo. Beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Mãe, estou aqui para desejar um Feliz Dia das Mães para você. Que você é uma mãe incrível. Eu me inspiro muito na senhora. Você é uma pessoa muito dedicada. Que sempre nos ensina coisas boas. E uma pessoa que se empenha muito por nós. Feliz Dia das Mães. Oi, mamãe. Tudo bem? Feliz aniversário. Feliz Dia das Mães. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo muito. Oi, mãe. Estou aqui para te desejar um Feliz Dia das Mães. Te agradecer por tudo que você fez e ainda faz por mim. Sou muito feliz em ter você com a minha mãe. Te amo muito. Beijo. E os frutos não caindo longe dos pés, né? Crianças educadas. Senhora. Ô, Rodrigo, mas chamando de senhora. Que bonito de ver essas crianças. Sinal de que tem eles dentro de casa. Esses que são os melhores exemplos, né? Essas super mães aqui da nossa Record Paulista. Parabéns a todas elas. E no domingo, aniversário da Thais Abacelos e da Jaqueline Pereira, nossa editora. Que ainda não, mas se Deus assim nos permitir, veremos a maternidade da Jaque.